Às vezes você sente que não tá se vestindo tão bem, da forma que você gostaria? Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 erros que você jamais pode cometer se quiser se vestir melhor. Vem comigo! Olá! Pra quem não me conhece, meu nome é Thais Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. Então vem comigo que eu vou te dar 10 dicas pra você não cometer esses 10 erros que destroem o seu look, que fazem com que você se vista de uma forma não tão bacana assim. A maioria dos erros que eu vou falar aqui são coisas assim, até básicas, que muitas pessoas esquecem. Mas, às vezes o óbvio precisa ser dito e precisa ser lembrado porque a gente acaba esquecendo ali no meio do caminho e acaba por cometer alguns erros que não deveriam ser cometidos se quiséssemos nos vestir da melhor forma possível. E vamos para o primeiro erro de todos que eu considero gravíssimo e que tira a sua personalidade, tira a sua identidade de estilo pessoal que é cair em todas as tendências. Sempre vai surgir uma bolsinha nova, uma blusinha nova, uma modelagem diferente de short sempre vai aparecer algo diferente para chamar a nossa atenção e é aí que entra a sua personalidade de estilo, o seu estilo pessoal que é de pessoa para pessoa, de mulher para mulher, ele é único e ele é o que vai fazer com que você imprima a sua verdadeira personalidade aquilo que você efetivamente é. Mas se você se deixa ser tentada por todas as oportunidades que te aparecem no caminho você acaba deixando de ter a sua personalidade, acaba mascarando a sua personalidade por peças que não fazem o menor sentido para você. Então, jamais entre em todas as tendências. É impossível uma pessoa com um estilo pessoal bem marcante entrar em todas as tendências. Vocês vão ver que as mulheres que mais se vestem bem, as mulheres mais sofisticadas que se vestem da melhor forma possível elas dificilmente investem em tendências e quando elas investem, elas adaptam para o estilo pessoal delas. E o que eu quero dizer com isso, você precisa descobrir o seu estilo. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a descobrir o estilo base e os complementares. Dá uma olhadinha nas playlists aqui que vai te ajudar bastante. Segundo erro absurdo, peças oversized. Na verdade, as peças muito oversized. Para quem não sabe, é um estilo, é uma modelagem de peça que ela é um pouco mais larga. Então, é aquele blazer que não vai ser bem ajustado no seu corpo. Ele vai ser um pouco mais amplo. Só que existem peças que são extra oversized, no caso. Ter um oversized ali uma peça ou outra não tem problema algum. Eu não vejo assim muito problema nisso, a não ser que você seja do estilo clássico. Aí sim vai causar um ruído. Mas, nos outros estilos, você consegue tranquilamente usar peças oversized. Mas, quando esse oversized é muito, quando é muito largo, muito grande, muito fora do padrão ali do seu corpo, é fora da sua modelagem do seu corpo, a sua estrutura corporal, causa um ruído de imagem, dá a sensação de que você pegou a roupa do teu pai, do teu avô e vestiu. Não fica estiloso, muito pelo contrário. Parece que você vestiu uma roupa desleixada, largada ali por cima para sair na rua. Então, antes de ter peças oversized, tenha as peças ajustadas e exatas para o seu corpo, para o seu tipo de corpo. E depois você começa a investir nessa tendência aí um pouco mais sóbria. Nunca demais. Terceiro erro. Camisas com estampas infantis. E o que eu quero dizer com isso? Aquelas estampazinhas da Disney, né? Que tem aqueles personagens. Tudo bem você gostar, não tem problema algum. Eu, particularmente, sou apaixonada por super-heróis. Sim. Acho que vocês jamais iriam imaginar isso. Mas, eu tenho dois irmãos pequenos. Um dos meus hobbies favoritos é assistir filmes de super-heróis com o meu irmão do meio, né? O Bruno. Eu adoro. A gente gosta muito. Todos os da Marvel, eu acho que eu já vi. O da DC, eu não sou muito enxergada, mas assisto também. Então, não tem problema algum você ser um meio nerd e gostar ali de Disney. E gostar desse mundo mais mágico, mais lúdico. Agora, você imprimir isso na sua vestimenta é outra coisa. Coloquem na cabeça de vocês. Se você é uma mulher e você quer ser enxergada como uma mulher, principalmente no âmbito profissional, se você quer transparecer competência, maturidade, você precisa adequar a sua vestimenta. E roupinhas com super-heróizinhos, com bichinhos, com desenhinhos, não vai imprimir essa personalidade. Não vai trazer essa maturidade que a sua imagem precisa. Então, se atente nisso. Mulheres se vestem como mulheres. Meninas se vestem como meninas. Então, se você não quer ser encarada mais como uma menininha, como uma garotinha, quer ser levada a sério, vista roupas adequadas. E como você pode fazer essa diferença aí? Ah, Tess, eu gosto de estampa na camisa. Não tem problema algum. Mas você vai imprimir essa personalidade, trazer esse estilo, através de estampas um pouco mais clássicas. Então, pode ser um poá, podem ser listras. Você pode usar também estampas florais ali, que tragam um pouco mais de delicadeza. Você pode usar também, em raríssimos casos, alguns dizeres também, que tragam ali um pouco mais de sofisticação. Mas eu não indico muito. Para mim, o que vai funcionar melhor, vai trazer um pouco mais de polimento e refinamento nessa imagem, vai ser a camisa lisa. Básica, neutra, simples. Quarto erro. Aquela calça cintura baixa, só que muito justa. Não tem problema algum você usar a cintura baixa. Embora eu ache que a maioria dos tipos de corpo não vão combinar com essa modelagem. Mas, se você quer usar, use uma calça cintura baixa, que tenha uma modelagem um pouco mais folgada. Que ela fique ali na altura da sua cintura, né? Que não fica mostrando a calcinha, né? Que não fica mostrando a sua pulvis, né? Suas partes íntimas. Mas que ela fique ali na altura da cintura, onde ela deveria estar. E que não fique apertando, porque fica muito feio quando aquela calça está estuicada, justa, embalada a vácuo. Aí fica aquelas dobrinhas aqui do lado. Por mais que você seja magrinha, vai evidenciar aquelas dobrinhas ali do lado. O teu colote, né? O teu quadril. Não fica bacana, fica feio, fica deselegante. O que nos leva também ao quinto erro, que são peças muito justas. Assim como as peças muito largas não são bacanas, as peças muito justas também não. Já viu aquela mulher que ela está com um vestido lindo, só que ele está embalado a vácuo. Parece que botar aquela mulher na boca do aspirador de pó ali, sugar todo o ar, toda a alma dela naquele vestido. É exatamente isso. Não fica bonito, fica deselegante, fica vulgar muitas vezes. Se a mulher tiver um corpo mais modelado, né? Com um pouco mais de curvas. Fica vulgar, não fica bacana, fica deselegante. Então, prefira peças que sejam justas assim no corpo. Não tem problema algum você usar um vestido tubinho, mais coladinho no corpo. Mas que ele seja do seu tamanho, porque parece que as pessoas, as mulheres, elas têm essa pira de querer... Eu visto 40, eu quero entrar no 36. Então, se o vestido é justo e ele tem uma elasticidade, eu vou comprar um tamanho menor para que ele fique o mais justo possível no meu corpo. E essa não é a intenção. Se você veste 40, compre um vestido tubinho, coladinho no corpo, 40. Ou até o 42 também, para ele ficar um pouco mais folgadinho. Ele vai continuar ali modelando o seu corpo, mas ele não vai esticar, o tecido não vai esturricar ali no seu corpo. Não vai ficar embalado a vácuo. Porque essa sensação fica muito feia visualmente. Todo mundo vê que está feio, só a pessoa que acha que está abafando. Sexto erro, que eu sei que é meio óbvio, mas eu vejo muitas mulheres cometendo. Gente, quando eu ando na rua, eu sei que isso pode parecer errado, mas eu sou estrategista de imagem, é impossível não reparar. Eu reparo na roupa das pessoas, eu jamais vou falar, mas mentalmente eu já fico julgando os looks das pessoas na rua. E o que eu mais vejo são mulheres com o sutiã aparecendo. Não use sutiã de silicone. Aquele sutiã, só você acha que ninguém está vendo aquilo ali, tá? Todo mundo está vendo, inclusive ele dá um problema de circulação se você tiver o seio muito farto. Ele vai pesar e vai ficar marcando quando você tira aquele plástico dali, que é um plástico, né gente? É um silicone. Quando você tira, a tua pele está toda marcada, fica feio, causa até uma deformação ali nos ombros. Não use sutiã transparente, porque ele não é transparente, está todo mundo vendo. E sutiã amostra também aqueles outros que não são transparentes igualmente. Não mostra. A roupa íntima, a peça íntima, ela é para ficar reservada, é para ela ficar guardada. Então, ninguém precisa ver a sua peça íntima. Então, se você vai usar uma blusa tomar que cai, né? Ombro a ombro, que o sutiã também seja ombro a ombro. Se você vai usar uma blusa igual essa que eu estou aqui, que esse sutiã, ele não apareça. Ah, mas não tem o sutiã para usar. Já dei várias dicas aqui no canal para usar aquelas fitas, né? Aqueles sutiãs que são aqui meio libe, né? Eu acho que é o libe o nome, que eles só tampam essa parte aqui do seio. Não vai mostrar o seu seio, mas também não vai ficar aparecendo aqui na parte dos ombros. Sétimo erro que eu vejo muitas mulheres cometendo. Comprar roupa repetida, peças repetidas. E o que isso quer dizer, Thais? Aí você vai abrir o guarda-roupa da mulher, eu vejo muito isso na consultoria de imagem, tá, gente? Você abre o guarda-roupa dela, ela fala, ah, eu quase não tenho roupa para usar. Aí você vai olhar, são cinco camisas jeans, são cinco blusas pretas, todas iguais. São cinco t-shirts, todas iguais. Cinco blusas iguais, essa daqui minha, iguais. E da mesma cor. Então, quando você for comprar uma peça, certifique-se de que no seu guarda-roupa não tem nenhuma peça que cumpra aquela mesma função. Thais, eu tenho uma blusa preta, mas essa daqui é numa modelagem diferente. Ok, mas essa modelagem realmente é diferente ou ela é muito parecida? Porque visualmente vai dar o mesmo efeito. Então, você tem sempre a sensação de que você está com as mesmas roupas todos os dias. Porque todas as suas roupas são iguais. Eu já entrei, gente, no guarda-roupa de mulheres que tem cinco calça jeans. Aí você vai ver, ah, Thais, deve ser uma calça jeans e uma pantalona, a outra deve ser uma wide leg, a outra deve ser uma modelagem um pouco mais ampla, deve ser uma lavagem um pouco mais escura, outra mais clara. Não, todas em lavagem escura, todas skinny, todas na mesma modelagem. Parece que foram cópias. Só muda a marca, só muda a época que essa mulher comprou. Mas as calças são iguais. Quando você coloca na frente assim, ah, essa daqui eu uso na quinta e na terça. Ninguém consegue diferenciar qual dia você usou qual calça, porque elas são iguais. Então, sempre que você for investir o seu dinheiro, nunca pense em comprar roupas como um hobby. É sempre um investimento. Então, quando você for investir o seu dinheirinho suado, invista em algo que vai fazer diferença no seu guarda-roupa. Invista em peças que vão ser diferenciadas. Porque de nada adianta você ter cinco blusas pretas. Tenha uma só, usa, 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 até ela gastar, até ela acabar. Quando ela acabar, você vai e substitui. Ok, aí sim, agora você ter três, quatro blusas pretas iguais no guarda-roupa, não faz o menor sentido na minha cabeça. Era um dinheiro que se você não tivesse gasto naquilo ali, vamos supor aí, 150, 200 reais. Você poderia estar comprando uma outra peça que está faltando ali no guarda-roupa. E que vai fazer muito mais sentido, vai te possibilitar muito mais combinações. Oitavo erro, que se conecta muito bem com o erro número um. Que é não respeitar o seu estilo. Quando você não sabe qual é o seu estilo, você não tem como respeitá-lo. E se você não respeita o seu estilo, não respeita a sua identidade de estilo, seu estilo pessoal, você vai por qualquer caminho. Então você acaba comprando peças que não fazem o menor sentido pra você. Peças que não combinam com sua estrutura corporal, com sua estrutura facial. Que não combinam com aquilo que você efetivamente é, com a sua personalidade interior. Então você não consegue colocar pra fora a sua personalidade através da sua vestimenta. Você consegue imaginar uma mulher do estilo clássico, mais puxada ali pro elegante. Com peças muito saturadas, com cores muito vibrantes, muitas estampas, mixes de estampas, tendências. Dificilmente essa mulher vai conseguir usar isso. Você não vai ver isso acontecer. Porque isso foge da identidade de estilo, desse estilo em específico. Agora, uma mulher do estilo dramático ou até uma mulher ali do estilo criativo, pode segurar muito bem esse tipo de peça. Porque faz parte da identidade de estilo. Então você saber quais são os seus estilos base e complementares vai fazer total diferença pra que você faça escolhas mais assertivas. E escolha peças que realmente façam sentido pra você. Penúltimo erro. E é aí que vocês vão ver agora que todos esses erros aqui, eles meio que se conectam. Comprar por impulso. Quando você compra por impulso, isso quer dizer que você não tem controle de si. Controle dos seus impulsos de compra. E isso é extremamente nocivo. Tanto pra sua saúde mental e física, né? Mental e física. Quanto pra sua saúde financeira. Porque isso vai te minando. Tem pessoas que se endividam absurdamente para poder sair comprando roupa. Não pode entrar no shopping. Imagina você ser escravizada. Você ter que ficar trancada dentro de casa. Você não poder entrar em nenhum site. Navegar em nenhum tipo de site. Porque você tem aquele impulso ali que te leva a comprar. Então seja liberta. Se liberte disso. Pra que você consiga andar no shopping tranquilamente e ir pra casa sem sacola nenhuma. Pra que você consiga abrir o seu celular ali. Entrar num site qualquer da vida. Entrar numa rede social. Rolar, ver e deixar passar. Não enfiar no carrinho e já ir com cartão de crédito pra comprar. Isso é libertador. Então quando você tem uma lista de compras para comprar aquilo que já está na lista. Você vai ter compras mais assertivas e vai gastar menos dinheiro. A maioria das vezes que eu vejo nos guarda-roupas de consultoria que eu faço com as minhas clientes. Não é que elas não têm peças. É que elas têm muitas peças que não fazem sentido. Ou peças repetidas. Ou peças que elas compraram. Nem elas sabem o porquê que elas compraram. Então não é a questão de dinheiro. Não me venham com desculpas. Ah Thaís, eu não tenho dinheiro. Ah Thaís, eu não tenho como comprar agora. Porque você já gastou tanto o seu dinheiro com outras coisas que não faziam sentido. Que agora não lhe sobra dinheiro pra comprar aquilo que realmente importa. Na maioria das vezes, ok? Eu sei que tem exceções aí no meio do caminho. Então, se policie, faça esse trabalho de autoanálise pra que você não compre por impulso. Só compre aquilo que estiver na lista. Faça uma lista daquilo que está faltando no seu guarda-roupa. Faça um balancete ali do que está faltando. Bota na listinha. Se você sair e for ver, tem uma promoção bombástica, olha na lista. Se não estiver na lista, deixa passar. Esquece, abstrai e deixa aquilo pra lá. Porque não faz sentido, ok? E o último erro desse vídeo, que é assim, o mais fatal. Que faz com que você nunca tenha nada pra vestir. Que você se vista da pior forma possível. Não ter básicos e essenciais. Eu sempre falo sobre isso. E eu sei que fica maçante as vezes. Eu falo sempre a mesma coisa. Mas eu preciso que isso entre na cabeça de vocês. É um mantra que vocês precisam recitar todas as manhãs ao acordar. Básicos e essenciais. Você precisa ter peças básicas, clássicas, atemporais. E que combinem entre si. Porque imagine uma casa. Quando se vai construir uma casa, se começa pela fundação. Ou seja, pela base. E se a base não está bem estabelecida. Se aquela base não está bem estruturada. O que acontece? Essa casa cai. Então, os básicos essenciais são a base do seu guarda-roupas. Então, se o seu guarda-roupas tem a base ali bem estruturada. Qualquer coisa que você for colocando ali por cima. Vai funcionar muito bem. Então, as vezes, não é que você não consegue se vestir bem. Não consegue fazer combinações. É porque aquela blusa estampada que você tem. Talvez ela não fique tão bem com a calça estampada que você tem. Ela vai ficar muito bem com uma calça. Vamos supor, de alfaiataria, lisa, preta. Então, vai um estampado em cima. E uma neutra embaixo. Ou, ao contrário. Você tem uma saia super bonita. Com uma cor super vibrante. Mas, você não consegue combiná-la com uma blusa que tem vários recortes diferenciados. Que tem muitos babados. Você precisava de uma regatinha bem sequinha no corpo. Bem branquinho. Então, um off-white ali. Para equilibrar com essa saia um pouco mais vibrante. Então, é isso que eu estou falando. Se você tiver básicos e essenciais no seu guarda-roupa. Em paletas de cores neutras. Que combinem entre si. Você consegue introduzir estampas. Tendências. Texturas. Que elas vão combinar muito bem. Porque a base está estabelecida. Então, tenha primeiro. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Tenha básicos e essenciais. Se você montar os seus básicos e essenciais dentro do seu guarda-roupa. Um guarda-roupa inteligente. Dentro do seu guarda-roupa comum. Você vai conseguir combinar qualquer coisa da face da terra. Nesse guarda-roupas. Então, antes de comprar qualquer coisa. Thaís, por onde eu começo a montar o meu guarda-roupa? Básico e essencial. Tudo que é básico e essencial. Você vai montar primeiro. Não dou carta branca para você sair comprando nada. Está proibida. Eu estou te proibindo. Thaís está te proibindo de comprar qualquer coisa. A partir de hoje. Se você não tiver básicos e essenciais. Primeiro você constrói a base. Depois que você tiver os básicos e essenciais. Um guarda-roupa inteligente. Aí sim. Você começa a pensar. E olhar com mascarinha. Ali para outras peças. Mais diferenciadas no seu guarda-roupa. Ok? Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses erros você já cometeu. Ou que vem aí cometendo. E aprendeu hoje. A não cometer mais esses erros. E queria saber também. Se vocês têm os básicos essenciais. Eu sempre falo sobre isso aqui no canal. E sempre gera burburinho nos comentários. E eu adoro ler os comentários de vocês. Me conta aqui. Como é que está aí os seus básicos essenciais. Está em dia? Ou você ainda está montando? Eu adoro saber. Como que anda a vida de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL